Vamos ao dia da sorte, porque... É sorte, é a FECAPE 36 31 30 27 45 10 32 É sorte, é a FECAPE E o sortudo que levou os 5 mil reais do dia da sorte é... Rafael Paulino de O, morador do Graja, modelo de alumínio. Final do telefone 8243. E ainda hoje tivemos mais 14 sortudos que bateram na trave com 4 dezenas. E vão dividir o prêmio de 5 mil reais. Não fique fora dessa. Com apenas 10 reais, você pode ganhar prêmios na hora. E ainda concorrer ao dia da sorte. E um super prêmio no sabadão da sorte. Baixe já o aplicativo. É sorte, é a FECAPE E esse é nosso!